Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal, vou atualizar vocês sobre as últimas notícias envolvendo o DJ Ives. Ele voltou para o seu Instagram e bateu recordes de seguidores. Também vou mostrar que ele apagou foto de cantores como Zé Vaqueiro, Zé Felipe, Chão de Avião, entre outros. Não entendeu o caso? Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino, porque assim você não vai perder mais nada que eu posto aqui no canal. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que ontem eu trouxe um vídeo falando de João Gomes, onde ele teve seu instrumento furtado no estado do Pará. Caso você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima no card para você clicar e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está muito interessante e com certeza você vai gostar demais. Pois é, rapaziada, vamos aí falar de DJ Ives mais uma vez. Dessa vez, ao contrário do que muitas pessoas estavam achando que quando ele voltasse, ele iria perder muitos seguidores e se enganaram bastante. Ele estava ali com um pouco mais de 950 mil e agora ele chegou aí a marca de 1 milhão para alegria de diversos pães. Outra coisa que aconteceu com o perfil de DJ Ives lá no Instagram é que ele desblanqueou os comentários no Instagram e por incrível que pareça, cara, eu fui lá dar uma olhada antes de eu trazer o vídeo aqui para vocês, não teve nenhum tipo de lixamento, muito pelo contrário, as pessoas estão lá apoiando ele nessa nova volta que muitas pessoas querem que ele volte aí a gravar os seus CDs e assim, rapaziada, gravar os seus mais novos sucessos, porque com certeza quando o DJ Ives aí voltar a cantar, ele vai fazer sucesso aí com diversas músicas. Mas enfim, eu vou mostrar aqui um trechinho aí do seu perfil, batendo cerca aí de 1 milhão de seguidores. Pois é, rapaziada, muito massa isso aí. DJ Ives é um cara aí que, ele é um cara que eu acredito que ele é muito empreendedor, ele que veio de baixo, teve isso aí que ele passou na sua vida, acredito que isso aí tudo vai servir como aprendizado e com certeza ele vai voltar aí dando a volta por cima. E a notícia principal desse vídeo, cara, é que ele voltou de verdade para o seu Instagram, ele ainda não parou de seguir ninguém, ainda está seguindo 802 pessoas lá no seu perfil. A única pessoa que ele parou de seguir mesmo foi Pamela Landa, logo lá no iniciozinho, quando aconteceu aqueles casos, ele já tinha parado de seguir ela. Mas enfim, aí ele não parou de seguir ninguém, ainda lá no seu Instagram, está seguindo as mesmas pessoas. Caso ele pare de seguir, eu vou trazer, está trazendo aqui para vocês que supostamente isso vai acontecer. Porém, ele acabou excluindo as fotos das pessoas que ele tinha lá no Instagram, como por exemplo, ele apagou fotos com o Zé Vaqueiro, com o Zé Felipe, com o Chão de Avião, com o Natan e vários outros cantores. Ele acabou aí excluindo todas as fotos do seu perfil. E aí o que é que vocês acham aí dele excluir? Vocês acham que ele fez certo, fez errado? Qual a opinião de vocês? Outra coisa que chama bastante atenção aí é que, como vocês viram, logo após aí o DJ de ser solto, Pamela Landa veio a público, ela se pronunciou diante o caso, falando que ela não se sentia segura com a soltura do mesmo. E aí várias pessoas concordaram com essa opinião dela, várias pessoas discordaram. Inclusive, eu trouxe até um vídeo ontem falando sobre esse canal, eu vi diversos comentários. E aí, velho, está aquela coisa toda. Outra coisa que a galera sempre me pergunta, Emerson, você acha que quando o DJ agora, você acha que ele vai lançar logo um CD imediatamente? Você acha que não? Velho, isso é muito relevante. Agora, acho que na minha concepção, acho que ele não vai lançar nada agora. Acho que ele vai esperar, meio que vai ficar de boa ali, ver o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu. Até porque o psicológico dele, com certeza, aí está mil. Acho que o psicológico de qualquer pessoa ficaria, porque é uma situação muito complicada. O cara sair do auge dos auge para, de repente, surgir uma notícia, ele ser preso durante quatro meses. Então, assim, a cabeça dele, acredito que está muito mal. Acho que ele deveria procurar aí um psicólogo, cuidar primeiramente da mente dele e depois gravar um disco. Mas já que ele se sente seguro, acho que ele deveria, sim, lançar alguma coisa para o mercado. Até porque o DJ Ives, embora ele ser preso, muitos fãs... Gente, desculpa, eu falei quatro meses, foi três meses. Até porque tem diversos fãs aí que estão esperando ele lançar alguma coisa. Mas, enfim, qual a sua opinião aí sobre esse carro, o DJ Ives? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.